Alguns dias atrás, a Rockstar relançou o GTA V agora para a nova geração. A gente sabe que esse jogo da Rockstar foi um sucesso absoluto, só que já é a terceira geração seguida que a gente está vendo o mesmo GTA. A gente já teve ele no PlayStation 3 e no Xbox 360, depois Xbox One e PlayStation 4, e se não bastasse todos esses anos jogando GTA V, agora a Rockstar lançou para PlayStation 5 e Xbox Series X. Claramente a fanbase inteira de GTA está clamando por um GTA VI. A gente teve, finalmente, nas últimas semanas, a confirmação de que está sendo feito realmente um GTA VI. Saiu isso da boca da Rockstar, e isso é uma coisa muito boa, porque a gente sabe que a franquia vai ter uma evolução, vai ter um novo game. Mas em contrapartida, a gente está recebendo um jogo praticamente idêntico na nova geração, que não justifica o preço que é cobrado, e a galera não está feliz, porque a gente consegue ver pelas matérias, pelas análises, que a galera realmente está criticando muito o jogo. A gente sempre se baseia aqui muito no Metacritic, que ele é um termômetro, que a gente consegue ver algumas análises de usuários, principalmente, que não estão satisfeitos com algum jogo, com algum produto, e é exatamente o que está acontecendo. Se a gente abrir, por exemplo, o Metacritic do GTA V no PlayStation 5, a gente vai ver que a nota dos críticos está 82. A gente vai ignorar essa nota, a gente não vai levar em conta isso, porque, obviamente, são mídias jornalísticas que estão analisando somente o game ali. O que importa mesmo é o que os usuários estão falando. A gente consegue ver que a nota de usuários do GTA V no PlayStation 5 está 2.2. A galera está massacrando o jogo. Não só no PlayStation 5, mas se a gente abrir a página do Xbox Series X, a nota também está baixíssima, 2.3. E, galera, a gente vendo as reclamações desse pessoal que está massacrando o jogo nas análises no Metacritic, e não só no Metacritic, mas a gente pega também as pessoas falando no Twitter, reclamando dos gráficos, reclamando que não tem novidade, e a gente tem que dar razão, né? Por exemplo, olha só alguns comentários que a galera está fazendo que jogou no PlayStation 5 e no Series X. Nada de novo foi adicionado. Não desperdice o seu dinheiro. Gaste-o em um novo jogo e continue jogando na versão de PlayStation 4. O que faz total sentido, né? Por que eu vou pagar de novo para um jogo que eu já tenho no PlayStation 4 e que não tem muita novidade? Tipo, eles não fizeram nada de novo, né? Para você ter ideia, eles estão distribuindo o GTA Online gratuitamente. Então, se você quiser jogar na nova geração, o Online pelo menos vai estar grátis. Mas a campanha single player, eles estão cobrando 53 reais. Tipo, não faz o menor sentido. Isso aqui é a mesma coisa de você cobrar um upgrade de algum jogo que você já tinha no PlayStation 4. A Sony, por exemplo, né? Estava sendo criticada muito recentemente por causa dessa prática que eles estão fazendo de ser gananciosa a ponto de cobrar por um upgrade. Sendo que tem diversas empresas, diversos jogos que estão tendo tudo isso de graça. Por exemplo, a gente criticou muito a CID Project Red em relação ao Cyberpunk, que lançou um jogo quebrado. Mas, em compensação, eles deram um upgrade gratuito da geração passada para a nova. Outras empresas também fizeram isso. A maioria faz isso. Inclusive, a própria concorrência fez um programa onde o nome é Smart Delivery. Onde você compra na geração passada e você recebe de graça na outra. E a Sony não faz isso, por exemplo. E a Rockstar está seguindo o mesmo caminho aqui. Que é cobrar por upgrade de um jogo que as pessoas já têm. Isso aqui para mim é bizarro, é ridículo, é uma ganância sem fim. Está tentando utilizar a nostalgia, tentando utilizar o hype que tem em cima de GTA para poder revender o jogo várias e várias vezes. Como eu disse na intro, já é a terceira geração que a gente tem o GTA aí. E eles querem ainda cobrar R$53 de novo. Então, realmente, vale muito mais a pena você continuar jogando na geração passada ou no seu PC e não comprar essa nova versão. Tem outros comentários, como por exemplo. Teve pequenas melhorias gráficas, nada de novo. O mesmo jogo com resolução melhorada e mais FPS. Nem é mesmo uma remasterização. É apenas um patch que eles pedem para você pagar. Mesmo se você já possui o GTA V, ainda terá que pagar para uma outra versão. Outra pessoa falando aqui. Mais uma vez é lançado um game capado. E a única diferença nos novos consoles é a taxa de atualização em 60 FPS. Então, é como eu disse, galera. A atualização deveria ser gratuita. Não é difícil eles colocarem um FPS. Não é difícil aumentar a resolução. Então, isso não precisaria ser cobrado. Eles não tiveram nenhuma remodelação de porra nenhuma. Eles não tiveram que ajustar nada no jogo. Não tiveram que fazer praticamente nada. Vão dizer ali, não, a gente teve que ajustar o GTA V para o DualSense. Porra, pelo amor de Deus, né? Você só está colocando o jogo no console. Obviamente, ele tem que funcionar naquele controle. É o mínimo, né? Que a gente espera. Mas isso não seria motivo para cobrar de novo pelo jogo. Não está vindo nenhum conteúdo diferente. Não está vindo nada que justifique cobrar esses 50 reais pela campanha novamente. Fico decepcionado como a indústria está mudando. Está chegando a um ponto de que a gente não consegue confiar em nenhuma empresa. A Rockstar, ela sempre foi o padrão de qualidade. Sempre foi um padrão de empresa onde a gente podia confiar. Só que isso só na qualidade dos jogos. Porque na questão de dinheiro, ela sempre foi muito mercenária. E eu acho que tudo isso é muito culpa nossa também. Pelo fato de que, tudo bem, a gente quer jogar o GTA. A gente vai comprar o GTA. Só que quando ela chega e enche o GTA Online de microtransações, por exemplo. Eu acho que as pessoas não deveriam comprar. Deviam votar com a carteira. Mostrando para a Rockstar que a gente não quer isso. A gente não vai aceitar isso. Só que muita gente vai lá e simplesmente compra tudo. Paga milhões lá em microtransações. A Rockstar vai continuar colocando. E a mesma coisa aqui agora com a nova geração. Se eu pudesse fazer um pedido. Com certeza seria para você não comprar esse jogo na nova geração. Tipo, não compra o GTA novamente. Não compra. Porque se você comprar, você vai dizer para a Rockstar que ela pode ficar relançando jogos. E vocês vão comprar sempre. Então eu, particularmente, não vou comprar o GTA na nova geração. Eu não aceito pagar por um jogo que deveria ser grátis. A Rockstar, ela está se tornando uma empresa que a gente não está suportando. Vocês viram o último jogo que ela lançou, né? O GTA The Trilogy. O GTA The Trilogy veio cagado. Veio destruído. Todo bugado. Pessoas pedindo reembolso no mundo todo. Foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Um dos piores remasters que já fizeram. E tudo isso de uma empresa que a gente achava que tinha um padrão de qualidade absurdo. De novo, eles cobrando por um jogo que não mudou porcaria nenhuma. E agora o GTA VI. Como que vai ser o GTA VI? Dá para confiar na Rockstar? Tem muitas empresas que estão decepcionando a gente. E a Rockstar é uma dessas. Está decepcionando assim absurdamente. E eu realmente tenho muito medo do GTA VI ter problemas. Eu realmente tenho medo disso. Eu sei que o hype é absurdo no novo GTA. Eu tenho certeza que não vai flopar. Porque as pessoas vão ver GTA VI e vão querer comprar. Mas eu tenho muito medo do que a Rockstar vai fazer com esse jogo. A gente sempre discute aqui a questão de desenvolvimento. Tem rumores dizendo que o jogo vai ser as a service. Que é aqueles jogos como serviço. Que ao longo do tempo vão atualizando. Que a gente sabe que isso realmente pode dar um problema. Porque a maioria das empresas lançam o jogo quebrado. E vão consertando ao longo do tempo. Então eu fico preocupado com isso. Também fico preocupado com a questão. Que a gente sempre fala aqui nos vídeos quando a gente traz a Rockstar para debate. Que é a questão do politicamente incorreto. Que eles sempre foram assim. E a gente está vendo aí uma mudança no estúdio. E vamos torcer que a Rockstar daqui para frente melhore. Mas enfim. Isso aqui é a minha opinião sobre tudo isso. Sobre o GTA da nova geração. Sobre GTA VI. Sobre a Rockstar. Enfim. Sobre todo esse tema. Quero também saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo. E vamos debater junto nos comentários. Beleza? Lembrando que se você for novo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever. A gente posta aqui vídeo todos os dias para vocês. Então se você curtiu. Ativa o sininho. Para receber notificação. Beleza? Lembrando também que a gente tem dois canais pessoais. Tem o canal do White. E tem o canal do Lion. Os links estão na descrição. Lá a gente também posta vídeo para vocês. Beleza? Enfim galera. Quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.